A CIDADE NO BRASIL 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 Que fome! O que você já viu? A gente que falou isso. A gente que falou isso, você conhece muito bem que você vai chegar a mim onde você vai. Você não está me ouvindo nisso. Ele vai chegar com gente com raqueles. Para mim, é algo que você vai dizer do meu simbolo. Você sempre faz aí? Eu não vou olhar para você ver você. Você não me vai querer, eu não vou olhar. Se você quiser me fazer isso. Quando vocês viram... e não só, estou indo a curtir a uma mulher e a chegada, uma mulher que vive com um aconjamento que é difícil uma mulher que bate, nessa cidade ? para você que se vê isso. Bem, você está montando uma mulher, você está me atendo? Você está me atendo, olha que se está morrendo, você está me atendo? você está me atendo? Você está me atendo? Você está te dirige em claro que se está morrendo, não é assim que você está me atendo. Você já não pode fazer isso. Você deve ter que fazer isso. Até agora. Eu sou, você está dando isso. Você deve ser fechado. Eu estou aqui fora. Você tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Meu pai, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Meu pai, meu pai. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer isso em casa. E o que você fez? O que você faz? Isso vai acontecer. Você vai. Eu não sou o que você faz isso. Eu vou. Eu não sou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu não sou. Eu não sou. Né, eu não sou. Bem, um. Não é não. Não sou muito. Nالunos de Polo 2021. Quanto é que você se sente, as uma espelha. A espelha! A espelha! A espelha a sua espelha! A espelha! A espelha! A espelha! A espelha! A espelha! A espelha a espelha a espelha o rosto! Nós somos rurões para sermos falando. Para sermos rurões. Como você quer? Você quer me dizer, sim? Sim, sim! Vamos lá. Vamos! 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 O que você acha que é você? A gente fala mais velha! Tem gente já. Tem gente já. Tem gente já. O que quer dizer aqui? Você quer dizer, onde a gente já está... O que você acha que aqui está aqui. A gente não tem mais. para levar ela para ela. Para levar ela para ela. Não! Não! Quem é a minha mãe? Meu nome é René! Aqui! Aqui eu vi. Certo de Conf HTO. Ia-se só vai fazer isso mesmo! Aqui é um pouco. Aqui, eu tenho um pouco mais somente. Aqui está! E agora, eu estou fazendo isso! porque ele não foi o chão, ele não dudo subir as escolas ele não me as alas, ele não passou ele não acredita ele é lev Tal員 Que dá Amém, que dá Amém,iosa A pessoa積ir A pessoa積ir A pessoa積ir A pessoa積ir Queda A pessoa積ir Adillo 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 Ad Santillo Ándoss Un maldeco Cedia Então vamos parar. Vamos então. Vamos lá, vamos! Não vamos sair. Vamos embora! Como você fica! Vamos lá, vamos! Vai sair. Vai sair. Não, 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 não. Eu preciso ciar seu, não digamos? É isso mesmo? Seu filho é humano, mas seu filho... Você não deve só... Você não deve ganhar nada... Você não sabe, mas se descança de malha. Você não deve... Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Está bem. Você viu o que está sendo de bomben? Não quero dizer... Não quero dizer... Não quero dizer... Você vai lá!! Você não quer dizer... Eu sei você... Eu sei você... Eu sei... Eu sei você. Eu sei você... Eu sei você... Não sei você 상ar o meu corpo... Seu corpo que eu tolido com você, eu fiz isso... Se tiver medo porque ele tem um saris... Se derrubar... Nos brates... Se derrubar! Não é falso! Está Biller dessa! Se derrubar aqui! Não, 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 não. Você quer um cara? Não! Como você faz uma boola de barco? Ainda não se diz, as outras coisas são iguais. Se sua conversa numa coisa de novo, você não pode fazer o que?! Você não espera de uma boola de barco, que tem que fazer isso mesmo?! Quando você fala, você não fala? Oh! Ah! Ah! É isso. O que ela diz que você fala? Ah! 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 Você quer dizer que mesmo ela não tem boola de barco? Você quer dizer que ela não tem boola de barco de barco? que a gente vai passar! Se você for falar? Não vai passar? Que... 여러분! Estão a partir de Deus? Que você goste de para ver você? Você não quer que o Senhor seja por isso? Que o Senhor seja por isso? A gente vai salvar você e que tiver uma dúvida? Se você forlou? Nós somos jovens! Pessoas, as pessoas que tem um filho. Então... Dessa forma porque podia lheurece no dinheiro para Indonesia? É que eu estou pronto. Você podeقدcer um negócio entre banho. É isso aí. lhe suceda por meio a纳ня. A aprof Homer está interacting com eles. o pastor você quer fazer isso! porque você está fazendo isso! johnnytt, você quer que faça isso não está 360? É isso aí! O que é que você quer, você quer que você tenha um arco de você O que a gente quer que você confie'ssagram. Seu apoiar na sua isla, o que a gente vai para ver seu filho? Seu povo que as negras se alimentar você quer dizer o do que você quer dizer. Ok... Porque você está no marco! Agora você está aqui... Porque você está no marco. Você está quietando... Porque você está lá? O que é isso? Temos que sermão, a terra de边 onde Então, a gente tem que dar a planta andes. Então, a gente vai dar a planta nossa planta절ha. Quer dizer, você está na casa dela? Você está na casa dela? Eu estou na casa dela? Aqui é que? Gente, eu vou pular aí. Quer dizer. Quer dizer? Quer dizer. oi erode e o mamã mia de doing e a vai inое que é a missão reforme Gojom no gobo rookie larga benedoria cobo joão no compadelo dito no film uma bycatis O Loury, o Seja Sebaí, Kako Koupe Bougbouwa, Kako Koupe Dileu Bani Bougbouwa Nantiwa, Kako Ure Fua La Papo, Kako Ure Pe Eniti O Briba Orukei, Kako Djeniti O Toulou Alara, Nikiye Mondja Onyon Foa. Prala Okabiesi, Majadoumi, Majadourami, Oni Kalou Koulon Duki O Doutoum, O Rigi Yipol Oja Kama Moteine, A Degui Yama Mi Eba Mi Suri Fung, A Degui, Poula Ki Babarae Suri Fung. A Degui Yada Fung, A Bounan Yodafu La Papo, Suryau, A Shes, Bounan Yoyel A Papo, Elewake Mi Koki Batu Duba, Bia Yawa Sipida, Só vem aqui, vocês viram! Vem! Vem aqui, você vai lá! Vem aqui! É sim, cabide! Vem aqui! Vem aqui, cabide! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você quer um filho da mamãe! Se o que não sou? Tanto sou que as tuas. Fica com a Zero Chiava! A todos os filhos e dupa. Fica com a Zero Chiava já! Os irmãos que não sou. Que não é o que é? Não tem lá. V 48 anos, eu vou fazer isso aqui. Pelo menos em questão dos de Lá-Papa. Pelo menos? Essa é sólida. Por menos em questão dos de lásslie. Pelo menos em questão dos de Lá-Papa. É que você vai fazer isso? Você vai vir aqui? Ei! Ei! Ei, não. Não. Ei, não. Ei, não. Ei, não. Ei, não. Ei, não sei. Ei, não sei. Ei, não sei. Ei, lige. Ei, não sei. Ei, não sei. O seu lado é dizinha que o teu, Deus abençoe nas partes Não sei se que eu absolvi, não sei se que tem dinheiro, não sei se que você acolhe, não sei se que você acolhe. Eu os barnizam com muito, velho, porque você está a cada uma. Você está a cada um pai melhor. Você acredita que você já está em cada um. Quando o dinheiro que você estava ficando ou não, o que você faz? Eu nunca peguei. Eu não fiz. Eu nunca peguei, mas é que você quer chegar a cada um. Eu nunca peguei. Eu digo que agora você pode não ser de mim. o barulho o seu trabalho é normal eu te amo aahê o que ela diz o barulho é muito bom já está ficando mais sério o qual é o qual vai o que você tem que dizer o que o que eu falo é muito importante o que eu terá uma mulher vai abrir e eu não sei você vai ter o que o seu trabalho eu não sei o que é eu vou fazer todo e eu me dá Meu Deus. Meu Deus, meu Deus é tudo bem. Meu Deus, meu Deus. Ô me dê com nada. Mas eu não sei que o quê? Se você ficar gostando de todos os pontos? Você não vai querer fazer mais você não vai querer? Não há problema com a gente. Eles também vão querer querer fazer isso. Que vocês acharem esse papai? A gente vai querer ter liga. Que não vai querer fazer? Eu não tenho nada! Você quer uma pessoa certa! Um princípio é uma pessoa que vai lá, não é a violência de sombra? Mas é que você passa. Você não usa uma violência para falar com ele. Ou você passa? Você faz uma violência para a violência? Eu faz uma violência para se fazer uma violência. Vamos lá, nossa violência! Sur a parte! O cara, você é tudo bem? Ele é o senhor! Ele? Fila! Fila é o mesmo! ori? 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 o fila eu aqui, a tua casa é uma criança todos os amigos, todos os amigos eu toliriam o mesmo! Alguém... Queimamente, a gente fala... Ah, ah! Queimamente? Ah! Queimamente! Ah, ah! Eu vou fazer isso aqui... Você sabe que... Aqui é um pouco de coisa... Uma coisa que... Ela... 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 O quê? Bom! Todos nós estamos juntos. Todos nós temos esse movimento e transformado pela lógica. Nós nos fazemos que nós não somos diferentes. Nós somos diferentes, nós somos diferentes. Há que nós somos. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes homens. Vamos pegar uma coisa sobre uma coisa. Vamos lá vamos... Vamos aos dar uma coisa! Aqui está o que é o que você quer? NA TV É GYDUN Quem é o que você quer? Quem? Quem é o que você quer? Quem é o que você quer? Quem é o que você quer? N Ó O Ú Zé Lidê 감사a com você Ele fala que o que você quer? O que você tem que pegar na casa Você demiee Você tem que pegar no mundo Você não tem que me desenvolver Você não tem que não soar Se ficar morrendo Você não tem que pegar Você não tem que pegar Então, eu já estou falando O que é 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 Ásula. A juro, atira, 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 atira Música Música Quando a mama fez isso é Seu pai fez isso é A gente tem que fazer isso Assim como eu aprendi Eles tem que iria Eles dizem que eles focaram Eles saibam Eles não passaram Eles são assustados Eles são assustados Eles até ajudaram Eles falaram Que ela me diz Que ela me faz Que ela me faz Que ela me faz Que ela me faz E ela me faz São que o homem Ele me faz Que ela me faz Descrição de Nались Ómelha Lama Esca Ómelha Ó Deus . . . . . Amém. Amém, ele tem que te dar um uso. Temos que dizer um báceleiro de Cabie-si. Cabie-si. Ele tem que te dar uma coragem. Cabie-si. Mas deixa você ver aqui, se transforma com a sociedade. Cabie-si. Ele tem que fazer um dia, para mim. Cabie-si. Ele tem que trabalhar com a mulher. Ele tem que ver o que você vê o que você quer. Cabie-si. Ele tem que ver o que você quer fazer. Amém. Ainda não. Se você, se derrindo, não se derrindo. Se você, se derrindo, não se atrai com você. Você diz que você quer que isso se derrindo. Se derrindo um pouco depois, a gente quer que você tenha um pouco a diga. Eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi É meu nome É mal Senão de segunda O povo O worden Luas O preso Um Ia E Li Il El Os filhos de Deus não falam. O que tem que ficar de amor? Mas a gente vira! E se vera! A CIDADE NOVA 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 Mãe de Deus 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 Mão Mãe de Deus 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 não se parlava com 이건 quê mas Understande Ou seja, para passar aqui Esses os Os Osvarés bora E aí bistreí o que vai vir aqui? e diante que isso não é igual a gente ah a gente não é o que eu quero dizer eu sou trônsito eu acho que é umu Batocas de cá não é bom eu não tô eu não sou eu que você sabe eu não sei eu não sei eu não eu acho que não é assim eu acho que não é assim você quer ver o outro Isso não é que é isso porque tu era bemmodo. Ele até poderia ter sido um dos sonhos que faz isso. Mas o homem não conseguiu jogar, né? Vai, vai, vai. Ele poderia ter como um monte de coisa. Ele não conseguiu jalar. Ele poderia ter falado que tinha dinheiro com você. Ele poderia ser que você tenha gostado de weather. Ele poderia ter amigo que Graham para subir. Ele poderia ter alguém de nós. Ele poderia fazer isso. Eu não sou tão caro, mas o que você fazer, eu não vou agora. Eu vou agora. Eu não sou. Se você não tem o seu lado. Eu não vou agora, mas pra mim, você vai貸 o meu lado. Eu não vou agora, mas ele pronto, eu vou fazer o lugar agora. Eu não vou agora, e eu vou agora? e aí quer dizer, dígatá então eu vou ver a ver eu cheio aqui do lado eu não sei agora, eu não sei Não tem a culpa. Ele não joga. Ela tem a culpa. Não tem. Agora você já vai. A dar? Não tem, não tem a culpa. Não tem a culpa. Não. Deixar que não tem. Não tem. Não tem nada a culpa. Se tiver dado data não posso desistágue tanto a Instagram. Não diz essa Pie. A noite a gente como você está comando aqui. Ris Have to com todo mala . mégis não息o , uma Engvagem não saiu tuärke. Deve morrer Toxin no solution. Aí ele fica! Aí ele fica zicionada . Me garde! Me garde! Beleza! Me diga! Eu sou do pé! Before deixar o momento eu professo! Sim, é meu nome! Foi essa a café, resistant! Você veio para fazer isso, e depois de usar o seu enfadinho, irá falar sobre as quebrancelar. Ah! E eu, de fato, você vai me fazer isso. É bem, você vai fazer isso? Não vai nos descer. Se você quiser nos alunos, você vai ficar na cama. É bem, você vai para chegar. Você vai para chegar. A não vai! A não vai! A não vai! A não vai! Que desaforo se Pie! Ele fora se separa. Já agora. Para isso. Agora, se дело da igreja fazer prêmio que tregar na grappiga. Mas ele se vê que ele tem uma forma de se mostrar. Ele se vê que ele não faz isso. Eu, você, ele é um homem que tem um homem que quer dizer. O que é isso? Eu quero dizer, everybody, no Goibaba escolha que ele estou bom. Ele falou que ele foi malha, ele ensinou a location deях MATTHEW. Não, 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 não. Minha da ET de Minha da Minha da ET De Minha da ET de Minha da mãe ela Minha. do Minha Eu estafo do sábado em casa. Eu perfil para que o Brasil seja. Para mim queimos. Conte as aldeias e querido. Mas as aldeias temos que ficar mais famosos. Não é? Não é? Não é? Não. Não é? E esteu. Esta é a uma närmarca e se mantém! Você vê que é assim que você vai consumir, porque você não conhece como se a gente vai consumir. Você não pode... ... mas não pode ser que... ... mas você não tem que ser que... ... mas você também não sabe se que não tem se a gente Então agora você vai tomar os gans que não tem mais que eu não tenho! Tem que ser um gans aqui, não vai ser assim que nós não conhecemos! Você não tem que ser como se faz conhecer aqui! . 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 Não, 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 não. Má! . . . . . . . Você permanece dentro do convidado, e ele não vê que tem mais uma das nossas vagas eu vou chorar. Ele quase morreu. 力 tá comando? Banco pensador, não é uma forma距ana, mas você quer dizer que desem que você faz isso, é uma pessoa que não estávamos. Boa! Você chciaava fazer dessaallahada? Boa! 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 Eu aceito, ele choveu um vício de comparação! Eu deixei não pegue para você! Eu não pegue para você se sentir aqui. Eu não pegue para você ir? Eu não pegue para você ir com você ir com a sua filha. Se inscreva no canal, quando vocês não me assinam, você pode ir com você ir? Eu não pegue para você ir com a sua filha. Para você ter um vídeo passado, eu vou falar que eu acho que tá comigo. Para você ter um vídeo que vem aqui. Quero o que estamos fazendo? Aquaman eu Tlax. Eu como você quiser que você tenha salgonhar? Quem você tiver feliz te mandos chegando a Gasom. É seu Tlax. Ajetan! Chega, Chega! Ajetan! Ei, eu não sei... A pessoa que diz que você não quer dizer... Que você quer dizer... Ei! Você não quer dizer que você quer dizer... Você quer dizer... Você quer dizer que você quer dizer... Ajetan! Chega, Chega! A dizer isso? É isso aí! Nosso tempoorter metá que Você quer dizer que você quer dizer... Você quer dizer! data sobre o nosso trabalho었어요 Vamos perguntar com a tênh A gente East Jack Decora com a tênh ARIBO EKUNDIBI BOBO ROBO DI ANILO AFUNLO SI IRO KILLE IYEGBA NI IRO FARA RO MO O ONGU ROKUNJA LURA WAN ONGU ROKUNJA LURA WAN IRO M PONGOGO DO JURU DI O IRO KILLE IYEGBA NI BOGO EKO KURO JUMO ALA LE IRO ODAWAI Vi casalizando e notif abort pipe Vi casalizando para o Zereiro V 62. Ve bur 8, Taマhes seem veho Turrúzando para o Ro活 Vi casalizando, Vi casalizando para o� Ongurukunjalurawo, Ongurukunjalurawo, Ilungpangogodojuruniyo, Ilukilei ebwadi. Ongurukunjalurawo, Ilungpangodojuruni, 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 Ilungpangodoj A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer? Peguei! Está aí? Tem que irromper? Tem que irromper? Tem que irromper? Tem que irromper. Você vai imaginar outras coisas? Aquele assomar... Não! Não, você vai fazer isso aí? A gente tem b highly caindo? povo de venezuela meus amores vós,formar você, afinal de vida nosmatores eu! eu, 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 eu. eu, eu? eu, eu, eu! não é, eu, 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 eu. eu, 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 eu. eu, 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 eu. eu, 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 eu! eu, eu, eu. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?